E aí pessoal, boa segunda-feira, 8h50 da manhã do dia 21 de setembro de 2015 Chegando aqui próximo à parecida de Goiânia, BR-153, estado de Goiás Galera, o pessoal tá zoando comigo aí, porque eu peguei doença venérea lá no site de filme de maroteza No computador do meu filho, tá? Mas não foi assim, foi sem querer, sabe? Sério, foi sem querer Não, porque o rapaz tava ali, ali, mexendo ali, pra ver o negócio arrumado no Facebook ali No computador dele, que era melhor Isso aí, faz uns 20 dias atrás que eu tava em casa, sei mais Aí eu pedi pra ele pra emprestar lá o notebook lá A morte que eu queria dar uma ajeitada no Facebook, tal, dar uma arrumadinha, coisa e tal E eu comecei a fuçar ali, meu irmão, no coisa E apareceu ali, numa barrinha do lado ali, sempre ficam os negócios de propaganda ali Tinha uns negócios pra comprar, uns fones de ouvido, uns computadores Aparecia ali do lado o negócio, eu tava agulhando E vai, rapaz, o trem ali no começo não errava bem, sabe? Foi do meio pro fim que o negócio desandou Aí eu tô ali, rapaz, interdito, mexendo, repetindo Apareceu ali uma bolinha ali, um negócio do lado ali, que era o meu signo Libra, hoje, dia, tal, signo Está bom, clique aqui para ver seu signo Falei, bom ver, né? Como é que tá o signo hoje, né? E cliquei ali, né? Rapaz, daí já mudou tudo Já mudou tudo, já saiu dali, já foi pro negócio lá Já apareceu umas outras coisas ali E o negócio foi evoluindo, sabe? E eu olhei, rapaz, interdito E o signo que eu queria ver, não apareceu não Aí eu olhei ali, tinha um negocinho assim, com umas três mosquinhas Assim, uma jadalinha assim do lado ali E tinha umas mosquinhas tudo voando Daí fala que tinha que pegar um Que ganhava não sei o que lá, quantos pontos, não sei o que Que tinha que pegar a raquetinha e matar as mosquinhas Falei, mas isso é fácil Daí que eu peguei, era só pegar o mouse ali, clicar aí E matar aquelas três mosquinhas, né? Rapaz, o negócio já mudou pra outra coisa Foi pro outro lado, já não era mais aquilo ali que eu queria ver As mosquinhas, já também não sei onde foi parar E apareceu daí um negócio que tinha três bolinhas pulando E perguntando quantas bolinhas tinha Eu falei, mas isso é fácil, é três Já cliquei ali no negócio ali Já mudou, já descampou pro outro lado Já começou a aparecer umas mulheres ali de biquíni Umas outras mais bonitonas ali Com uns abertes meio ajeitadão Aí eu falei, rapaz, eu não queria olhar aquilo Mas o Zói queria Aí apareceu, rapaz, uma ali do lado embaixo Uma bolinha ali, chat Oi, tudo bem? Quero falar com você Estou online Moro aqui na sua cidade E falou o nome da cidade Falei, deve ser alguma conhecida Porque sabe até onde eu moro, né? Falou a cidade que eu tô lá, né? Deve ser alguém conhecido Quer conversar, alguma coisa Bater um papo, né? Deve ser a gente que mexe muito Tem negócio da internet aí Aí eu falei, deve ser algum conhecido E cliquei ali, né? O cara disse que tava online e tal Era da mesma cidade que eu Que ia conversar comigo Era um tal de chat Uap, uap Alguma coisa parecida com um zap zap Mas não era um whatsapp não Aí o rapaz dali já Foi pro outro lado Já não era mais Aquela mulher já sumiu Já começou a aparecer Um estranho mais diferente ali Rapaz, já tinha umas Mostrando tudo E eu querendo sair dali Rapaz, mas não conseguia mais Já tava embolado o negócio ali, sabe? E eu já era preocupado Porque a mulher já tinha me chamado Umas três vezes pra jantar E eu tava ali, sabe? Meio querendo sair Mas não conseguia mais Sair dali daquele negócio não E foi indo, rapaz E eu tentando fazer ali Pra ver se eu saia dali Daqueles negócios ali Que o negócio tava ficando Um cadavão mais Mais absurdo ali Aí, rapaz E daqui a pouco a mulher E aí vinha ali Pro quarto pra ver Homem, rapaz Vem jantar que essa janta vai esfriar E eu ali preocupado E coisa Rapaz, não é que E o computador já não sabe Já tava tudo puxando pra um lado E ia pro outro Eu falei, rapaz Agora eu gostei Desandou mesmo Desandou E eu não sei O computador não é muito jeito não Daí começou a puxar mais ali Daí começou Começou um griteiro ali, rapaz E eu clicando E era um tal de Yes, yes Camon, camon Começou a aparecer tal De aqui de bengala Tchutcholina Rapaz do céu E aquele griteiro lá dentro Eu não sabia Se eu jogava uma toalha Em cima do computador Não conseguia mais desligar o computador Apertava o negócio Desligar ali Não desligava E aquele griteiro Aquele berreiro E a mulher já envia ali Rapaz Eu peguei E disse Puta que E agora o que eu faço? O que é aquele montanho Um griteiro Um berreiro E eu não sei, rapaz Quando eu vi Eu tava lá dentro Daquela Daquela Chinese Fica quieto Quando eu vi Eu tava no meio Daquela surubaiada Lá Aquele griteiro De mulher Mas foi sem querer Não sei Começou que eu ia Era pra ver O meu signo Lá E tal E quando eu vi Já desandou O trem Foi lá pra dentro Desse negócio E aquele griteiro Aquele berreiro Não sabia o que fazer Eu falei Se eu jogar a toalha Aqui em cima E eu não Clicava no negócio Quanto mais eu clicava Mais abria Mais andava Mais putaria vinha E eu falei Não tem jeito Rapaz E aí Rapaz Deus me deu Uma de mão Eu peguei E puxei a tomada Puxei a tomada E pronto Diz agora Acabou tudo Pagou né Pagou tudo A mulher já tava Gritando ali O que você tá fazendo aí O que é esse barulho Eu falei Não É um trem Que tá atrapalhado Aqui Eu falei Daí peguei Puxei a tomada Ali E o trem Não desligava Ali Daí eu Ficou lá Né O negócio Aí O meu piado Ligou E falou Rapaz O que você fez aqui Rapaz Isso aqui tá parecendo Um aras De tanto cavalo De trovão Trojão O que você fez No meu computador Rapaz Não Não sei O negócio Desandou ali Eu mexi ali Mas Não era pra Fazer isso não Aí Eu não sei Agora ele disse Que vai ter que Desformar o computador Lá Porque desmancharam Sei logo o que fazer Porque desqueceu De negócio Lá De Marve E Trovanja Trojão Trojão Mas eu não Foi sem querer Rapaz Eu Eu só queria ver O meu signo Tá louco E agora E agora o pessoal Fica falando Que eu tava vendo Vídeo de maroteza Porque por isso Que encheu de vidro Falei Não Foi o trem ali Que atrapalhou Falei Que que é isso Fazer o que né A gente vai aprendendo Aos poucos né Valeu galera Chegando aqui Aparecido Vamos pro cliente ali Acho que é aqui Nessa vozinha Que entra Por aqui Por aqui Um abraço galera Até depois Dois